Ou seja, vou ter que andar por Delta, Fostrote, Yankee, até chegar à zona do aeroporto. A área principal também está no canto de sudoeste, vou ter que andar um pedação aqui, vou ter que passear aqui no aeroporto todo. Comprimento da pista, tem 1380M. 1480, acho que onde é que eu estou neste domingo de Noel, tem que andar mais 500. Agora eu não sei, eu acho que só ligamos, pessoal, honestamente, as luzes, só desligamos as troposcópicas e ligamos as do... Ui, moto de rodagem, Chico, control F, 0, flap para 0, agora shift F, e o spoiler a 5. Como eu estava a dizer, em relação às luzes, pessoal, eu acho que só vou ligar as de taxi, neste caso as de rodagem, e desligar as troposcópicas quando saio desta pista. Isto é que eu não tenho a certeza, se nós só ligamos ou desligamos as... desligamos as troposcópicas, desligamos as de... de rodagem, não sei se se faz isso mal, tocamos na pista. Espera aí. Direita, direita, aqui direita, estamos a obrigar a virar à direita, e fez muito bem. Vou virar para o sul. O que eu estou fazendo? 180. 180. 0, 174. 180, pá. 175. 170. 0, subo. O que eu estava a dizer, pessoal, fora as pistas, ou seja, toda a zona da rodagem, pessoal, as ruas são sempre sul, norte, leste, oeste. São paralelas e transversais a estes tipos de coordenadas, portanto não há muita complicação ao fazer, a girar-se, eu sei que estou a andar para uma pista que é horizontal, depois quando ele manda virar para a direita, obviamente eu tenho que virar para 180 graus, obrigatoriamente para ir para sul, porque as ruas são ou sul-norte, norte-sul, ou oeste-leste, são ruas, digamos, muito, muito... A horizontagem dá bem para nós nos orientarmos melhor. Agora temos que andar 1500 metros para o oeste, para ir para a zona sul-oeste, não é? 1.317. 28 spoilers. 29 spoilers. 5. 31 spoilers. 5. 32 spoilers. 5. 36 spoilers. 5. 1.248. 1.201. 45 spoilers. 5. 48 spoilers. 5. 50 spoilers. 5. 52 spoilers. 5. Esta ilha pessoal, a graciosa, foi a melhor que eu vi até agora para aterrar. Completamente flat, super... É super reta, ou seja, nós podemos pôr-nos já quase a 40 km numa altitude de 215 e está-se bem, não batemos contra nada, é mesmo uma coisa incrível para aterrar. 5. 729. 64 spoilers. 650. 607. 550. 64 spoilers. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 8. 6. 9. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 14. vai mudar aos 100 portanto quando for 110 de altitude no L já posso começar a rodar vou rodar agora vou ir para sul tenho que ir de sul 180 para a direita não quero ir para a Fox Trot nada quero ir para a direita tenho que chegar a oeste Bravo como nós falamos ainda há pouco estes aeroportos da Bravo não sei se tudo agora está bom sim esta rua, a rua Bravo vai a oeste-leste, digamos que até à rua principal vamos virar para a esquerda para o Mike Pessoal, vocês só conseguem conhecer os aeroportos quando vocês explorarem uma e outra e outra e outra vez não há grande truque neles depois vocês começam a fixar quando a entrada é sudoeste quando o hangar é sudoeste vocês vão sempre saber porque tem sempre o Mike e o Zulu ali na parte sudoeste do aeroporto quando é sudeste na parte sudeste e aos bocadinhos depois vocês começam a criar um mapa mental daqui dos aeroportos e só se consegue fazer isso com repetição e não ter medo de explorar explorem pessoal se estourar o avião estourou não há problema nenhum vamos virar aqui para a direita 220 230 270 250 260 parou está ótimo já chega assim uma situação um bocadinho vou voltar outra vez para o acho 15 23 spoiler 21 spoiler 5 20 spoiler 5 19 spoiler 5 18 spoiler 5 17 spoiler 5 a trabalhar 15 spoiler 15 spoiler 5 vamos virar para a direita estamos aqui ponto de paragem 1 temos que virar para norte 0 graus ponto de paragem 1 ponto de paragem 1 para norte estamos no ponto de paragem 1 depois passamos pelo ponto de paragem 1 vamos entrar na área principal travamos e cumprimos a missão nos 50 de norte-sul 39 39 45 45 45 45 45 45 59 área principal já passou dos 50 voo concluído e mais um voo que não tivemos acidentes que bom pronto pessoal é isto que eu queria mostrar aqui consegui mostrar a maioria das coisas consegui mostrar a questão dos 4 motores do Yushin que é uma das novidades do nosso Yushin não é Yushin 2 segundo 76 TDA turbo diesel estou a brincar na hora do turbo diesel pessoal mas é uma das novidades dos 4 motores consegui mostrar também o Yushin 2 acho que deu para entender muito bem o funcionamento dele tem que estar a menos de 5 km do aeroporto e temos que estar completamente alinhados não interessa posicionar control S quando estamos um bocadinho para a esquerda a 89 graus ou quando o aeroporto está a 91 graus não vai funcionar e se vocês também puserem esse 90 graus mas o aeroporto não ficará à vossa frente vocês puserem um control S e não vai aparecer nada na mesma tem que estar o aeroporto à frente e em 90 graus neste caso aqui em relação à pista neste caso porque foi-me atribuída a pista 0-9 se fosse-me atribuída a pista 18 tinha que estar neste caso a 180 graus e o aeroporto tinha que estar mesmo à minha frente só estando a menos de 5 metros estando alinhado com a pista e isso tudo é que dá para ativar com o control S o L e S e vocês sabem que ele vai ficar bem ativo ativo porquê? quando vocês pressionam o control S e aparece o nome da pista o 0-9 está ali o 0-9 ou o 90 graus nem sei se aparece em graus ou se aparece o nome da pista mas só quando vocês fazem o control S e aparece o nome o número é que está bem alinhado e dão o enter e fica tudo bem se vocês fizerem o control S e não aparece o número nenhum é porque ele não está alinhado com nada e o ILS não vai funcionar acho que eu para entender mais ou menos o funcionamento do ILS outra questão também que ficou aqui patente foi o Dica do Vanderlei com F3 vamos descendo ali os nossos pontos digamos de navegação e neste caso aqui quando nós temos o aeroporto como ponto de navegação e depois queremos adicionar ali como eu adicionei os pontos de percurso para fazer com que o aeroporto fique no último da lista é ir para cima do aeroporto neste caso aí ir para cima do nome do aeroporto e posicionar F3 ele vai descendo e depois voltamos outra vez seta para baixo para ir o nome do aeroporto outra vez F3 ele volta a descer até ele ficar mesmo em último da lista não façam como eu fiz a primeira vez aqui que fiz as neiras que foi F3 4 vezes isso é uma asneira não funcionou pessoal o que tem que fazer é bom para cima do nome do aeroporto dão F3 depois seta para baixo para voltar e ir para cima do nome do aeroporto novamente F3 até vocês verificarem que ele realmente foi descendo e que ele ficou em último da lista e depois é só fazer outra vez Shift Tab para voltar para o painel de controle e com a letra N ver se realmente já estão a rastrear ou não o primeiro ponto de percurso pessoal espero que tenham gostado do tutorial fiquem bem um forte abraço e bora jogar car liga o o o o o o o o o Obrigado.